Olá, boa tarde. Eu sou José Luiz Filho e trago para você, a partir de agora, as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. O mercado financeiro melhorou mais uma vez a previsão para a inflação deste ano. É o que mostra o boletim Fox do Banco Central. Nós vamos ver os percentuais agora aqui no nosso telão. Olha só, há um mês os analistas previam inflação de 6,88% para 2016. Há uma semana esse percentual caiu para 6,72% e agora está em 6,69%. As previsões estão se aproximando do teto da meta do governo, que é de 6,5% para a inflação de 2016. O mercado também melhorou a previsão para o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos pela economia. Na pesquisa anterior, há uma semana, a previsão era de uma queda de 3,49% e hoje é de um encolhimento de 3,43%. O boletim Fox é uma pesquisa feita semanalmente pelo Banco Central para saber as expectativas de analistas de mais de 100 instituições financeiras. E já estão valendo as regras para o uso de medicamentos à base de maconha. A repórter Gabriela Noronha tem os detalhes. A partir de agora, as empresas podem registrar, produzir e vender no Brasil medicamentos à base de canabidiol e tetra-hidrocanabinol. Essas duas substâncias foram incluídas na lista de produtos com controle especial da Anvisa. Os remédios vão ser usados no tratamento de pessoas com esclerose múltipla ou que apresentam crises repetidas de convulsão. Conforme resolução da Anvisa publicada nesta segunda-feira, os medicamentos devem ser prescritos exclusivamente por médicos. A agência também mudou as regras para tornar mais fácil a importação desses produtos. De Brasília, Gabriela Noronha. Vamos falar de temas políticos agora. O presidente Michel Temer discute hoje com centrais sindicais e lideranças da Câmara e do Senado a reforma da Previdência. Vamos saber os detalhes com o repórter Paulo La Salve, que está no Palácio do Planalto. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Zé Luiz. Bom, Zé Luiz, a primeira reunião é com os líderes dos partidos da Baselhada do governo no Congresso Nacional. Está prevista para começar às 5 horas da tarde e também vai contar com as presenças do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Renan Calheiros. A segunda reunião está prevista para às 7 horas da noite e esta é com as centrais sindicais. Além do presidente Michel Temer, que vai coordená-las ambas as reuniões, também estarão do lado do governo presentes os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e da Casa Civil, Eliseu Padilha. A expectativa do governo é enviar a proposta de reforma da Previdência Social ao Congresso Nacional ainda nesta semana, provavelmente amanhã, terça-feira. O governo apresenta algumas justificativas para a reforma da Previdência. Vai ajudar no processo de ajuste fiscal por qual passa o país, vai dar sustentabilidade ao sistema previdenciário a longo prazo e garantir o pagamento dos benefícios no futuro. Essas justificativas se mesclam com alguns fenômenos que ocorrem na sociedade brasileira há três, duas décadas. A expectativa de vida do brasileiro e da brasileira só aumenta, já ultrapassa em média 75 anos e o número de idosos também. Segundo o IBGE, em 2050, os idosos devem representar 25% da população brasileira. Além disso, o brasileiro e a brasileira ainda se aposentam muito cedo, tanto em relação a países desenvolvidos quanto em desenvolvimento, com uma idade média de entre 53 e 58 anos. Por fim, o governo diz que o sistema previdenciário brasileiro é deficitário, ou seja, paga mais benefícios do que arrecada. Considerando o INSS, que cobre principalmente trabalhadores da iniciativa privada, este déficit foi de 135 bilhões de reais em 2015 e deve chegar a quase 150 bilhões de reais neste ano. Eu volto com você no estudo, Zé Luiz. Obrigado, Paulo. A salve a reforma da Previdência é um tema delicado, mas de extrema importância para o país. Muito obrigado, bom trabalho para você. A Força Nacional vai reforçar a segurança em dois estados. João Pedro Neto tem os detalhes. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, autorizou o envio de tropas da Força Nacional de Segurança Pública para atuarem por um período de 30 dias no estado do Rio de Janeiro e também autorizou a prorrogação da permanência por mais 30 dias da Força Nacional no estado do Mato Grosso do Sul. No Rio de Janeiro, as tropas vão atuar para garantir a ordem pública e a integridade de pessoas e do patrimônio e vão exercer ações de polícia ostensiva na segurança de quatro localidades. A Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro, o Palácio Guanabara, sede do governo do estado do Rio, o Palácio das Laranjeiras, residência oficial do governador e ainda na central do Brasil, uma importante estação de trens metropolitanos do Rio de Janeiro e também nas redondezas dessas quatro localidades. Já no Mato Grosso do Sul, a Força Nacional de Segurança Pública vai continuar apoiando a polícia militar do estado nos conflitos agrários envolvendo disputas de terras no município de Caarapó, a cerca de 250 quilômetros da capital, Campo Grande. As tropas também vão atuar para garantir a ordem pública e a integridade das pessoas e do patrimônio. Essas autorizações são em resposta a pedidos dos governadores dos dois estados. De Brasília, João Pedro Neto. E com essas informações, encerramos esta edição do Repórter NBR. Mas podemos voltar a qualquer momento com outras notícias ou às quatro da tarde na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.